Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um motorhome que está à venda. Hoje esse veículo é uma van, uma van mais compacta, um valor mais justo também. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça e também deixe um like, pessoal, isso ajuda muito mesmo o nosso canal e o nosso trabalho aqui, tá legal? E aí está pessoal, uma van que está à venda, bem montadinha, um veículo bem completo para você que gosta de um veículo mais compacto, ideal para duas pessoas, está aí uma grande oportunidade para você. Estamos falando de uma Peugeot Boxer ano 2012, 2013, é uma teto alto média, comprimento médio, não é aquela extra longa, não é curta também, veículo médio aí, montagem também bem nova, foi feito no ano de 2020, quase sem uso segundo o anunciante. Veículo com mecânica toda revisada, tudo com nota fiscal. Olha só o interior, o painel do veículo também bem inteirinho, os bancos bem confortáveis, tem uma passagem então entre meio dos bancos para a casa, onde tem uma cortina também que faz essa divisão, né? Então isso também é bem bacana, divide bem a casa do veículo, né? Olha só o detalhe, a parte interna do veículo, realmente bem montadinha, né? Um veículo bem compacto, mas aí muito bom, muito bom gosto aí o pessoal fez essa montagem. Os armários aéreos, você pode ver que tem na frente, em cima do banco do motorista e do carona, ali também tem esses armários e também nas duas laterais tem bastante espaço aéreo. Esse sofá bem grande também, que vira uma cama, logo na entrada do motorhome, à esquerda uma bancada bem grande com fogão cooktop, duas bocas, como vocês podem ver, tem também forno, veículo equipado com forno e também ar-condicionado split neste motorhome aí. Olha só no detalhe, a bancada que eu falei para vocês, onde está o forno, né? O forno que o pessoal fez embutido ali nessa parte da bancada, fica logo bem na entrada do veículo, bem na entrada do motorhome. A bateria do carro é Moura, nova, segundo o anunciante também, revisão de válvulas, motor, amortecedores, passilhas de freio, quatro pneus originais, absolutamente novos, segundo o anunciante. Tem vidro e trava elétrica, alarme, bloqueador antifurto, câmera de ré, sensor de ré, kit multimídia também. O veículo aí pronto, né? Para viajar, muito bom o veículo, bem compacto, ideal aí para duas pessoas viajar aí. Olha o detalhe do ar-condicionado que fica aí na parte de trás do veículo e também da cozinha, da pia, né? Tem uma pia com torneira, bem completinho este veículo. Ar-condicionado é de 9.000 BTUs, é inverter, um frigobar de 120 litros, 12 volts também da Gelbox, o fogão Venax e também uma pia da cozinha em inox. Torneira com filtro, tem o botijão de gás também, todo que o veículo acompanha nessa parte de fora, janelas sendo uma abertura basculante na horizontal, o revestimento é com manta asfáltica no piso e o revestimento térmico e acústico com material 3TC. Muito legal, hein? Olha só no detalhe para você, o frigobar, o botijão, o pessoal deixou nessa parte de baixo da cozinha também. Muito legal este veículo, bastante armário aéreo também. O pessoal colocou uma fita de LED bem acima dessa bancada. O forno também, o pessoal está usando bastante, né? Nos motorhomes, esse Venax com forno, muito bom esse fogão, o pessoal fala muito bem desse tipo aí de fogão para motorhome, né? A cama então de casal, que via o sofá, que vira uma cama, né? Que eu mostrei para vocês aí também. O chuveiro também, acabamento de monocomando para chuveiro, cromado, do banheiro, né? Uma bomba autopressurizada, um aquecedor de passagem de 7 litros também. Então tem água quente também neste veículo. Já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo e também vou deixar o contato dele na descrição, junto com todos os itens que ele acompanha, né? Se você ficou em dúvida com alguma coisa, quer falar com o proprietário, você pode chamar ele diretamente no contato que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês. E junto, vou deixar um guia completo de como construir o seu motorhome. Tem um link aqui embaixo que você com certeza vai gostar. Se você está pensando em construir ou já está construindo o seu motorhome, este guia com certeza vai te ajudar muito, tá legal? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. A iluminação também em LED desse veículo já ajuda na economia de energia. Um corredor bem bacana. Os móveis também muito bem feitos, todos brancos. Só a parede com o revestimento em madeira mais escura e também no teto o forro. O pessoal fez com a madeira mais escura para dar um contraste. O acabamento aí é muito legal, né? Com compensado naval. O veículo foi feito todo em compensado naval. Também tem três placas solares, 305 watts cada uma. Dois controladores, tem carregador e três baterias estacionárias da Freedom modelo 4100 com 240 amperes cada uma. Olha só, uma visão ampla para vocês terem uma ideia da casa ao todo, né? Esse banco bem na frente aqui é uma montagem um pouco diferente do convencional, né? Esse banco aqui então vira uma cama de casal. Aí fica muito prático também de montar e ocupa mais espaço, né? Usa mais o espaço disponível desse veículo. No detalhe, para você, a cama já montada, né? Fica uma cama bem bacana. Como eu mencionei, já é um veículo mais compacto, né? Ideal aí para duas pessoas viajar com bastante conforto. Motor CNH-B para dirigir o veículo, motor a diesel, rodado simples na traseira e tração frontal deste veículo, né? O veículo aí, então, bem cuidadinho, pelo que a gente consegue ver. Top de linha. O valor também mais acessível. Já vou passar para vocês o valor que ele está pedindo. Mas está aí um motorhome que tem energia solar também disponível, com as baterias estacionárias também, bateria do carro. Um veículo bem completo que você é só entrar e já viajar, curtir um camping e aproveitar aí a bordo dessa casa sobre rodas muito boa. Uma Peugeot, né? Boxer, motor também muito bacana deste veículo. Já está documentado para o motorhome. Ele só não colocou quantas pessoas no documento, né? Mas já está pronto aí para viajar. Cabe em qualquer garagem também, que é um carro mais compacto. Enquanto a gente vê o banheiro, o valor também já vai aparecer aí na tela para você. R$ 160 mil. Essa é a pedida para este motorhome. Como vocês viram, bem completo. O banheiro também com chuveiro, tem o porta-pote, tem uma janelinha nessa parte do banheiro. Um exaustor também, bem do lado ali. Banheiro bem bacana também. Motorhome compacto, mas muito completo. Deixe nos comentários se você gostou deste veículo. E também do valor, se está justo para este tipo de motorhome. Tá legal? Grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.